Olá, moito! Sou a Maria de volta aqui para vocês. Sentiram saudades desse período que a gente ficou só um pouquinho longe? Pois é, já avisaram aí para... Já avisou? Já? Você já avisou para todo mundo que a Maria está passando no canal 10.2? Já avisou nosso horário de aula? Pois é, chama todo mundo aí para assistir a nossa aula. Interessante, informações bacanas. O pessoal que está lá no YouTube, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe o comentário, aquele joinha aqui para a gente. Compartilhe o nosso vídeo porque a gente atinge aí o maior número de pessoas possíveis. E vamos começar aqui a nossa aula, mas antes de qualquer coisa, a garrafinha de água está aí, com material organizado. Olharam a postura de vocês. Está tudo certo, tudo nos conforma. Posso começar a invernagem? Nada de ninguém largada na cama. Nem jogada no sofá. Quero que todo mundo arruma a gente para a gente começar a nossa aula. Vamos lá? Vamos abrir aqui o slide para vocês. Para a gente começar aí, né? A nossa aula de número 15, gente. Cuidados com o corpo e o meio de vivendo, né? Nossa área de conhecimento em pé disciplinar, ciências humanas. Para a Maria que, mais uma vez, juntinho com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. Pois é, né? Aquele ânimo aí, todo mundo animado. Olha, tira a poeira e vamos começar aí com a nossa aula. Bom, olha só o spoiler aí da nossa imagem. Temos o planeta Terra aí, né? Temos alguém com um martelinho. E o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Tem alguém destruindo o nosso planeta. E vocês acham que quem é que está destruindo o nosso planeta? Será que alguém estranha? Ou somos nós mesmos, né? Já pararam para pensar? Já sim. Porque a Maria está aqui, né? Chamando a atenção de vocês, já tem alguns dias sobre isso. Sobre esses cuidados que precisamos ter, né? Com o nosso corpo e com o meio em que vivemos. E quando a gente se preocupa aí com lixo, quando a gente se preocupa com climadas, quando a gente se preocupa com rio, né? Com o lado extremamente se preocupando com o nosso corpo, né? Porque essa fumaça aí acaba poluindo, ó. E afeta a nossa respiração. E acabamos aí com ter problemas respiratórios. Vamos começar aí, né? Para prosseguimento da nossa aula. Olha só o que temos aqui. O dia vira, né? Entre aspas, noite. Às quinze horas. E assusta moradores de São Paulo. O fim do mundo, né? Vamos olhar aqui. Bom, como assim um dia vira noite? Ah, prova. Foi uma eclipse aí. Aconteceu alguma coisa. Será que foi isso mesmo? Né? A prova falando sobre Paulo e São já tem uns dias. Quem aqui já ouviu, né? Que São Paulo é a cidade mais poluída do nosso país? Já ouviram isso? Pois é. Como é que o dia aí que virou noite? O que aconteceu que o dia virou noite? Olha só, se a gente olhar bem de perto. Olha aqui essa imagem, né? Olha a quantidade de... Será que isso aqui é muito? São nuvens mesmo? Olha essa quantidade de fumaça aqui. Pois é. São Paulo foi uma cidade que produziu muitos, muitos poluídos. É isso? E acabou com toda essa fumaça aí. Acabou, né? Tudo isso aí que estava no ar. Acabou não tendo para onde ir. Não teve onde se dissipar. E aí ficou ali. Acabou cobrindo toda a cidade. E São Paulo começou a o quê? Escureceu. Tamanho, gente. Foi um nível de poluição aí nesse dia. Pois é. Assustador, né? Foi isso que vocês começassem a pensar, poxa, devemos o quê? Nos preocupar com o meio ambiente. Pois é. Não está muito longe do jeito que a nossa cidade está criando de que, né? Mais dia ou menos dia, algo semelhante aí aconteça, né? Em Feira de Santana. Então, devemos sim nos preocupar aí com o meio ambiente. E nos preocupar com situações como essa. Que nos fazem pensar o seguinte. Poxa, e o que eu posso fazer, né? Para que coisas semelhantes não continuem acontecendo. Então, todas as cidades, né? Terão o seu dia. Seu dia aí transformado em noite antes. Que a gente, de fato, né? Tome aí uma providência. Ah, pô, mas eu não posso fazer só o dia, né? Mas a união, gente, faz a força. Que cada um, né? Aquela historinha lá do beija-flor. Que vai jogando a sua gotinha de água lá no centro. Sejamos o beija-flor. Vamos cada um fazer o quê? A nossa parte, tá? Bom, e isso? O que que seria fazer a nossa parte, né? Preservar o meio ambiente é um ato importante. Não só para a humanidade. Lembra lá do bebezinho? Que a prova, né? Que assim que vocês refletissem sobre o quê? O que que a gente vai deixar aí, né? Para as próximas gerações, né? Mas, né? Essa ideia de preservar o meio ambiente é importante para quê? Para todos os seres que habitam a Terra. Sejam eles, né? Os seres humanos ou os outros seres vivos, né? As plantas, os animais. Então, essa preservação do meio ambiente, ela é importante para todos, né? E devemos pensar e pensar muito aí sobre ela. Bom, por que que é importante para todos? Porque, afinal, né? É no planeta Terra, no meio ambiente, que estão os recursos naturais necessários para a sua sobrevivência. A sua, a minha, a sobrevivência daquela plantinha. Não é isso? Como água, alimentos e matéria-prima. Para quem não sabe o que é matéria-prima, matéria-prima são as coisas que a gente utiliza para produzir, né? Outras coisas, então, por exemplo. Qual a matéria-prima para produzir... Peguei uma garrafa. Uma garrafa, né? Como essa aqui. É o que? O plástico. O plástico vem de onde? Olha, derivado do petróleo. Inclusive, vamos estudar isso aqui. Então, a matéria-prima, né? Que que eu preciso? Para construir uma cadeira de madeira. Preciso do quê? Da madeira, né? A cadeira que é produzida daqui agora, né? De ferro e plástico. Qual a matéria-prima? Ferro e plástico. Então, isso aí é o quê? A matéria-prima. E sem esses recursos, né? Todas as formas de vida do planeta poderão acabar. Então, se eu tiro a água. Você consegue viver sem água? Ah, depois tem um... Beber pouca água, sim. Mas beber pouca água, que não é certo, né? Inclusive, a taurinha, então, não se hidrata aí. O ser vivo, ele precisa de água para sobreviver. Ele precisa de oxigênio, não é isso? Ele precisa se alimentar. Veja aí, um animalzinho, uma planta. Cada ser vivo tem uma maneira, né? De se alimentar. Bom, e se você tira tudo isso aí, vai acontecer o quê? As formas de vida do planeta, elas poderão acabar. Não é isso? Então, vamos lá. Ao longo da existência humana, muitos dos recursos naturais foram sendo degradados. Ou seja, foram sendo destruídos, né? E isso ocorreu por meio da queima de combustíveis fósseis. Tipo o quê? Tipo o petróleo. A gasolina é um combustível fóssil. Você precisa aí de milhares de anos para que o petróleo não seja o quê? Produzido pela natureza. Pegar esse petróleo, transformar ele em gasolina, não é isso? E vendível e várias outras coisas que a gente utiliza. Bom, o descarte de lixo, esgoto, em rios e mares, o crescimento desordenado das outras cidades. Como assim, pronto, crescimento desordenado? As pessoas chegam nessas cidades e elas vão o quê? Só chegando, 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 chegando e não existe uma construção ordenada. Exceto Brasília, que é uma cidade o quê? Planejada. Se planejaram Brasília como se planejasse uma casa. Foram lá e construíram Brasília. Mas, ainda assim, as pessoas que estão indo para Brasília nos últimos anos constroem as suas casas ao redor do que foi projetado aí no início. Certo? Gestão hídrica, ou seja, o quê? Gestão da água, né? Isso é o quê? Inadequada. Queima e destruição de matas e florestas, entre outros. Então, olha só a quantidade de coisas aí que afetam o quê? O meio ambiente e, principalmente, o quê? A existência humana, né? Mas a gente tem que pensar muito sobre isso. E aí, a Pró trouxe essa imagem que, quando ela vê, ela achou muito bacana, né? Aqui embaixo, a gente tem o quê? A chama de fogão. O quê que a chama do fogão faz com que a gente coloca nela? Aquece. E tudo isso que a Pró falou aqui, tudo isso, tudo isso aqui, né? Essa queima de combustíveis fortes, né? Que são utilizadas, na maioria das vezes, para os automóveis. Esse descaste de lixo, esgoto, né? Em rio, finales. Esse crescimento das cidades. Então, tudo isso passa a que o planeta ele aqueça. E aí, a gente tem sempre aquela sensação, verão após verão. Nossa, esse verão tá muito quente. Poxa, tá muito quente. Nossa, eu tô aguentando o calor. Então, isso é o aquecer, o que se chama de aquecimento global. Pois é. Bom, o resultado disso, olha o que a Pró trouxe aqui, é o aquecimento global, né? Alterações do ciclo natural, né? De animais e plantas. Falta de água, poluição do ar e poluição da água também, entre outros. Olha só o que a Pró falou sobre o crescimento desordenado das cidades. Olha isso aqui, né? Olha isso aqui, nessa quantidade de calos, né? Quando as pessoas percebam também o seguinte. O que que tem aqui? 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 Temos ainda vegetação. E o que que isso quer dizer pra Maria? Quer dizer que antes aí existia uma floresta, existiam plantas, árvores, animais que viviam aí. Então, quando você retira tudo isso, primeiro, você retira a proteção do sol, é isso. Então, a chuva, quando ela vem, ela acaba levando algumas casas, principalmente quando essas casas não têm estrutura, né? Pra estarem aí em locais como esse. Quem aí nunca viu na TV falando, olha, desabamento, né? Desmoronamento, olha, caiu uma casa que tava lá em costas. Principalmente aqui na cidade vizinha que é Salvador, né? Então, a gente precisa também pensar sobre isso aí. Porque não é só você chegar, não. Eu vou construir a casa que tem um terreno e vou construir. Olha pra isso aqui, né? Tem uma organização aqui? Não. E tudo isso acaba afetando também o meio ambiente porque acabou de falar que existia aqui uma vegetação desse local. Bom, no futuro, né, isso tudo pode ser ainda pior. Porque imagine só, a gente tá pensando num problema agora no presente. E já temos aí vários problemas. Imagine pra aquele bebê lá. Lembra que a pessoa fala do bebê? Pois é, o bebê voltando aqui pra gente falar, né, sobre o futuro que vamos garantir aí pra ele. Ah, mas ele não vira, não tem responsabilidade com ele. Mas você tem responsabilidade com o planeta que você vai deixar, não só pra aquela criança, mas pra várias outras crianças. Inclusive, o planeta que você vai habitar daqui há 15, 20 anos. É isso? Então, no futuro, isso tudo aí, né, pode ser ainda pior. Com a ausência de água potável. Imagine só. Já falta água hoje em dia, né? Eu acredito que na casa de todo mundo aí já tenha faltado água em algum momento. Na escola de vocês pode ter faltado água aí. E já faltou água, também já faltou energia elétrica, né? Em algumas situações falta, né, alimento. Ah, não, Proc, nunca faltou comigo, não. É, mas vocês já viram que em determinados momentos do ano, né, alguns alimentos sobem muito o preço. Tipo, o tomate chega, o tomate chega aí a 10 reais o quilo. O feijão já chegou aí a 15 reais, né? Estamos passando por um processo de pandemia, né, que não tá fácil e que, inclusive, dentro desse período, muitos alimentos subiram muito o preço, né? Além de o quê? Alguns problemas sociais. Que problemas sociais são esses? Nem mora os casos de risco, viu? Pessoas que ficam desabrigadas porque vêm aí enchentes, né, que inundam, né, cidades inteiras, e as pessoas perdem tudo, perdem as coisas vindo de casa, perdem, inclusive, a própria casa, que é a questão desses dois moronamentos aí. Inclusive, né, vale salientar aqui não só os bens materiais, mas pessoas que perdem vida aí, né, decorrente aí de grandes chuvas ou grandes secas, principalmente aqui no Nordeste. Bom, são muitos, né, os problemas ambientais existentes no Brasil. Segundo aí uma pesquisa realizada pelo IBGE, 90%. O que é que quer dizer 90%? Vamos rapidinho fazer uma visita lá em matemática. O que é que quer dizer 90%? Quer dizer que a cada 100, 90, né, dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. A cada 100, 90. Imagine só. Era muito, não é? Pois é. Bom, entre os mais citados está o quê? O assoreamento, o desmatamento e as queimadas. Lembra que a própria falou? Tudo em que desmata um local, existiam animais que moravam ali. E eles viram pra onde? E aí vêm, né, vem o quê? Olha a extinção de alguns animais. As queimadas. As queimadas, elas não destroem só a vegetação. Fazem o quê? Poluem o quê? O ar. Já pararam, né? Só pra pensar. Poxa, quando vocês passam por um local que estão queimando o lixo, que não é legal e não é correto. Você, ó, a sua respiração já fica comprometida. No período das suas ruínas, é que tem tantas fungueiras aí acesas. Você fica o quê, ó? Com a respiração comprometida, com a respiração que é um pouco mais difícil. E aí o que é o assoreamento? O que é o assoreamento? Quando a chuva vem, ó, e leva aquela areia e acaba o quê? Soterrando alguns rios. E aí o fio, na verdade, ele vai, ó, diminuindo e diminuindo. Por quê? Porque, ó, não tem mais aquela proteção da vegetação em sua lateral. Então, percebam que o mundo, gente, ele é muito orgulhoso. Tudo tem o quê? A sua função. Quem cabe é o homem, né? E preocupar. Então, na mesma forma que o nosso corpo é uma máquina perfeita, o mundo também funciona perfeitamente. Basta que a gente faça o quê? Que a gente respeite cada detalhe. Certo? Bom, o processo de urbanização foi intensificado com a expansão das atividades industriais, que atraíram milhões de pessoas nessa cidade. Então, olha só para essa imagem. A pessoa começa, né? A pensar que, na cidade, ela vai ter uma posição de vida melhor. Por quê? Porque no campo, né? Com a cerca, né? Acontece o quê? As dificuldades começam a aparecer. E aí vem esse processo de urbanização. que essa pessoa sair do campo e ir para a cidade, né? E aí, urbanização é o quê? A quantidade de casos aí que vão se construindo e a concentração de pessoas é maior aonde? Na cidade. Bom, esse processo de urbanização ficou conhecido como êxodo rural. Que é o quê? A saída dessas pessoas do campo para onde? Para as cidades. E, juntamente, né? Com esse êxodo aí, esse êxodo rural, vem o quê? A industrialização, né? As indústrias chegam aí nos centros das cidades, chegam nas cidades e começam a contribuir para que aconteçam mudanças drásticas, né? Em nossa natureza. Como o quê? A poluição. A indústria, ela vai produzir resíduos. Seja ele o quê? A fumaça aí da chaminé. Como os resíduos químicos, né? Uma indústria, provavelmente, que produz plástico, né? Que faz garrafas. Com ter sobras, né? Ele vai precisar de água aí para resfriar os equipamentos em determinado momento. Então, tudo isso acaba meio que poluindo o meio ambiente. Então, as empresas, elas precisam passar por um processo de fiscalização para que esses resíduos sejam eles, né? Resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, né? Líquido. A gente já sabe o formato líquido, a gente já conhece. A água sólida é aquilo que, ó, resistente. E o gasoso, que é o quê? O que está no ar, tá aí, como fumaça. E que, para que esses resíduos, né? Que voltem aí para a natureza, eles não prejudiquem a natureza, né? Tão drasticamente. Espero que eles sejam o quê? Tratados, né? E aí, essas mudanças drásticas, né? Em nossa natureza, acarretam os mais variados tipos de problemas ambientais. E aí, já pararam para pensar, né? Esses problemas ambientais, obviamente, né? Que essa vinda das pessoas para a cidade também, né? Tem a justificativa da busca do emprego, da busca de melhores condições de vida. Mas, né? Quando ela acontece de forma desordenada, quando o poder público quer que os governantes, eles não pensam, né? Nessas pessoas, tudo isso acaba causando o quê? Um outro problema. As pessoas ficam sem ter onde morar. E aí, acabam morando com locais que aquele que a tua mostrou. E aí, acabam vindo aí para o desmatamento porque eles precisam de moradia. Não é isso? Então, tudo isso aí são o quê? Ações conjuntas, né? Não adianta só você fazer a sua parte. Eles também precisam, o quê? Cobrar do poder público que eles façam, o quê? A parte deles, né? Bom, a poluição, produção de lixo, né? Esgoto, desmatamento, assoreamento, redução da biodiversidade, que é redução de quê? De plantas e animais, essa variação aí, né? De plantas e animais, a chuva ácida. E nem sempre a chuva, né? Ai, eu tomo muito chuva. A chuva é vida. Quando a cidade, ela está tão poluída como aquela imagem que a gente viu lá em São Paulo, que a chuva vem, ela vem ácida. É uma água, na verdade, que ela já vem poluída do céu. Acreditem, gente. Pois é. A inversão térmica. Quando é para fazer frio, faz calor. Quando é para fazer calor, faz frio. E aí, fica aquela confusão. Filhas de calor. Aquele aquecimento. Efeito estufa também, que é o aquecimento, entre outros. Que atinge tanto as áreas rurais quanto as urbanas. Não achem que todos os problemas ambientais estão ligados únicamente às áreas urbanas, às grandes cidades. Acredita. O homem está destruindo tanto a natureza de uma forma tão sensual que o que acontece, né? A natureza, na verdade, acaba revidando. Mas esses problemas não atingem só a cidade. Atingem também as áreas rurais, aos distritos, ao campo. Imagine só. Aquele local, naquele local, onde a natureza ainda prevalece, acaba que também é atingida justamente com esses problemas. Porque o homem, ele não está vacilando, né? Ele está simplesmente acabando com o que você pensa em um futuro. Então, cabe a vocês aí, né? A geração de vocês começarem a pensar aí, né? Sobre os cuidados que se deve ter com o meio ambiente, tá? Bom, o surgimento do homem, desde o mais primitivo, que começou a interferir no meio, a partir do corte de uma árvore. Então, se o homem começou, não, eu preciso de mais espaço, eu vou cortar uma árvore. Começou meio que de uma forma educadinha, mas sem pensar, né? E aí, cortou aquela árvore, construiu um abrigo, começou a caçar. Mas aquele cortar da árvore, aquela caça, né? Começou a impactar e transformar também o quê? O espaço geográfico. Para quem conhece aí a história de Feira de Santana, a gente sabe que antes, né? Era uma grande fazenda e hoje temos uma grande cidade. E, obviamente, nosso espaço geográfico, o espaço de Feira de Santana, passou por grandes transformações, né? E aí temos uma imagem, inclusive, de Feira de Santana, antigamente. Nesse primeiro momento, né? As transformações eram quase que insignificantes. Pois, tudo que se retirava da natureza servia somente para as necessidades básicas de sobrevivência. Mas esse insignificante foi tomando uma proporção muito maior, né? Isso. E o que foi que o homem veio, né? Para essa proporção, né? Ter ampliado tanto. Ele derrubou uma árvore, derrubou duas. E aí vem a necessidade do homem de comercializar. E aí, ao invés de ter só o que é para o seu sustento, ele começa a extrair da natureza. Extrair, extrair, extrair. E para o quê? Para armazenar e comercializar e começar a trocar as riquezas. Que é o nosso modelo capitalista, que é baseado aí na moeda, na compra e na vida. Bom, com o passar do tempo, né? Que eu acabo de falar. O homem aumentou a retirada de recursos encontrados na natureza. Afim de abastecer quem? As indústrias de matéria-prima e a população com alimentos e bens de consumo. Então, olha que chega aí, né? As indústrias que precisam produzir o trabalho para de ser regional. E as indústrias aí começam a ganhar espaço. E para isso, né? Para que tudo funcione. Ah, vamos mandar mais matéria-prima. E aí, claro, acontece isso que tudo está vendo aí na imagem. Desmarramento. E, ó, atinge em cheio quem? A natureza. É isso? Bom, as constantes intervenções humanas no espaço causam infinidade de degradação. Que, recentemente, tem se voltado contra o homem. Porque, para e pensa. Eu estou ao terceiro só na natureza, né? Estou lá, desmatando, poluindo os mares, poluindo os rios, né? Estou aqui produzindo mais e mais poluição o tempo inteiro. O que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que a natureza vai dizer, nossa, cansei. Não aguento mais não, rapaz. Que homem para dar trabalho, viu? Por quê? Porque o homem não está pensando no amanhã. Né? O homem de modo geral. O que é que eu estou trazendo aqui para vocês esses dias? Vamos pensar. Vamos pensar no nosso futuro. O que a gente pode fazer? Mesmo sendo um pouquinho. Como é que a gente pode mudar tudo isso aí? Aqui. Porque, ó, essas intervenções humanas da natureza, né? Vão, em algum momento, a natureza vai comprar. E aí, é o que a gente está dizendo recentemente. Tem se voltado contra o homem. E aí, a gente para e pensa, ah, mas, poxa, por que que isso está acontecendo? A gente já parou para pensar, mas por que que o homem fez isso aqui antes? O que que ele desmatou, né? Por que que não pensaram nessa poluição aqui? Por que não se tratou esse rio, né? Alguns, se eu não me engano, em 2019. Em 2019, tivemos aí, né, aquela questão dos olhos aí na praia. E aí, poluição. Não se sabia que com todo mundo, meu Deus, tinha que estar vindo esse óleo. E aí, várias chafarudas morreram. Vários animais varios, né? E eram a ordem. Olha a situação complicada, gente. Pois é. Vamos seguindo aqui. Bom, desse modo, né? A natureza está devolvendo tudo aquilo que as ações do homem causaram. Olha só para essa imagem, né? É uma imagem aí de um período chuvoso. E aí, a água do rio transbordou e invadiu esse trecho dessa cidade. E aí, a pergunta é... O que foi que o homem fez? A vegetação desse rio, ao redor desse rio, né? Ainda está intacta ou o homem foi lá e destruiu essa vegetação também? Aquelas construções aí havendo esse rio, o que foi que o homem fez, né? Então, a natureza, ela meio que está retribuindo aquilo que ela está sofrendo. O que, na verdade, a gente lamenta muito, né? A prova lamenta muito por todo o sofrimento dessa sua vida. Mas, o homem precisa repensar suas atitudes aí, diante da natureza. Para que situações como essa aí não aconteçam. Isso aí não foi em Feira. Mas, aqui em Feira, né? Já tivemos aí situações semelhantes. Lá no bairro Ferabel, que tem um riacho que passa aí pelo bairro. E aí, esse riacho já transbordou e já invadiu casos. Aqui no outro bairro, no parque de Etúlio Vargas, né? Tem a rede de esgoto, né? Descoamento de água fluvial, que é a água da chuva, né? Em algumas situações, faz com que a água chuva nas ruas e também invada as casas, certo? E vários outros locais aí da nossa cidade. Então, não é muito difícil de se ver, não. Inclusive, lá no shopping boulevard, já teve uma situação onde... Ah, chuva é tanto naquele período, naquele momento. Foi tão forte a chuva, que a água invadiu o próprio shopping boulevard. Então, ninguém está, né? Na verdade, e lê. Você pode dizer que... Ah, não. Mas construíram o próximo e o shopping boulevard. Foi construído o próximo de quê? Então, a natureza, né? Que está aí, na verdade, revidando. Ou o homem, na verdade, está meio que... Ah, deixa passar, deixa passar. Vamos, demais vezes, matar mais. Vamos poluir mais. E esquece, né? Que ele vai continuar habitando com o nosso planeta. É isso? Então, vamos seguir aqui. As décadas de exploração, né? Ocasionaram o quê? A extinção, somente no século XX, Algarismo Romano, aí que vocês já aprenderam, pelo menos 15% das espécies de fauna e flora. Quando a prova fala sobre fauna, ela está falando de animais. Quando ela fala sobre flora, ela está falando sobre plantinhas. É isso? Então, imagine só. A cada 100, 15 flores tintas, ou seja, deixaram de existir completamente. Pois é. Bom, o homem, gente, necessita da natureza para obter o seu sustento. Isso é fato, né? No entanto, o que tem sido promovido é uma exploração irracional dos recursos. Então, a gente precisa começar a pensar. Vocês são crianças, mas em algum momento serão adultos. que serão empregos, que irão trabalhar para empresas, serão donos de empresas. A gente precisa começar o quê? A pensar como esses recursos aí podem ser explorados da natureza. E a gente volta para aquela aula que a Abra falou sobre sustentabilidade. Sobre o uso sustentável dos recursos. Porque esse uso irracional a gente não está com nada e acaba trazendo vários prejuízos para quem? Para a natureza e para o homem. E aí, a gente está chegando no finalzinho. E o que eu digo para vocês? Se continuar nesse vítima, provavelmente as próximas gerações enfrentarão o quê? Sérios problemas. Quem é a nossa próxima geração? A geração daquele bebezinho que estava lá atrás. Que a gente viu na nossa outra aula, não é isso? E aquele bebezinho vai enfrentar o quê? Vários problemas. Se a gente agora já está enfrentando, imagine só. Imagine só daqui a 15, 20 anos se a gente não se posicionar. Se não começar a praticar essa sustentabilidade. Bom, e além disso tudo que a Abra está falando aqui, a vida de todos os seres vivos na Terra ficará comprometida, envolvido o homem, caso o problema não seja solucionado. A gente precisa solucionar esses problemas aí. A repensar o uso dos recursos. E como o lixo vai ser descartada toda essa poluição. Porque isso não faz mal apenas para o meio nenhum. Isso está diretamente relacionado com o nosso corpo. E aí ele fala, né? A nossa vida vai estar ameaçada. Bom, chegamos ao finalzinho da nossa aula. E vamos aos nossos recadinhos. Recadinhos, né? Vocês já sabem. Lava uma mão. Lava outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Não tem as unhas bem cortadinhas. Quando forem lavar as mãos, ó. Lava aí entre os dedos, certo? Usem máscara. Se protejam, tá? E, né? Se a máscara for descartada, eu tenho cuidado de descartar num local adequado, gente. Nada de estar jogando máscara aí pelo chão, certo? Se cuidem. Se protejam para que em breve a gente volte à nossa normalidade. Um grande beijo, Ivã Maria. E até a nossa próxima aula. E até aqui a pouquinho. Beijo! Tchau, tchau.